Adriano, Adriano busca contato com o Caliri, ele puxa para o pé esquerdo, faz o lançamento para dentro da área, vai tranquilo, Axel Lopes, olha o lançamento feito na frente pelo Alan Bahia, buscando a jogada, dominou a bola, invadiu o centro da área, pintou o gol do Águia! O professor Marcos, irmão do PH, olha a bola batida de longe, peda linha de fundo, tiro de meta, se prepara para o movimento na caneta direita, preparou, caprichou, boa bola na área, saiu o Axel, fez o corte, vai sobrar no Neto, sobrou para o Capanema, fez o lançamento, vai chegar na bola, dominou, preparou o gatilho, vai bater para o gol! Opa, está marcado um impedimento no ataque do trem, se posiciona para a cobrança, vai lá Neto, na caneta esquerda, bola no primeiro porte, o toque para trás, passa por todo mundo, se perde pela linha de fundo, vai para a cobrança, jogador do trem, caneta esquerda, partiu o lançamento, caprichou, passa a bola direto, defendeu o Axel Lopes! Olha o trem de novo, em busca do primeiro gol, volta a cadeira frente, vai chegar no fundo, o lançamento vem por baixo! Se prepara lá para a cobrança, o pessoal está pedindo abraço, está pedindo beijo, né? Amanhã é dia dos namorados, amanhã é dia de mandar! Olha a bola do Águia, chegou bem na cara do gol, tira a zaga, afasta o perigo de qualquer maneira, volta para o Águia, recupera a bola, lado direito, Bruno Limão domina pelo lado direito, caprichou no lançamento, a bola boa, no toque de cabeça! Tá lá, tá lá! Gol! Gol! Do Águia! No mão parede, camisa do número nobre, ele chegou com o lançamento caprichoso do Bruno Limão, Bola dentro da área Luan Paredes subiu mais que a zaga Eram decorridos Escanteio para o trem Se posiciona Neto para fazer cobrança Do escanteio pelo time da locomotiva Vem bola para dentro da área do Águia Partiu Neto caprichoso Passando a bola chegando Tiro de canto de novo Domina Cleverson Cleverson domina pelo time do trem Entregando bola para o seu companheiro Fábio Mucajé tocou para o centro da área Pintou, jogada boa, Axel vai para a dividida Épicas de um jogo difícil Jogo muito intenso E o Oceano tem pouco tempo de recuperação Olha a bola tocada na frente Chegou o trem de novo naquela do gol Axel Lopes Tocando para o Rafael Negreiro Ele está muito longe da área Boa bola para dentro da área O gol do trem pintando, chega a zaga Sobrou, vai Cleverson, toca para o meio Tira a zaga do Águia Abasta, perigo de qualquer maneira Rodrigo foi contigo Na barreira, partiu a cobrança Rapaz Negreiro Protege bem aqui pelo lado esquerdo Faz o lançamento de forma equivocada Agora vem no contra-ataque O time do Águia Bola e velocidade Lula Santos invadiu Pode ser agora Preparou o gatilho Bateu, a marcação Chegou A gente vem da base E não só aquilo que eu te digo É o custo-benefício Quanto tu me custa Olha o trem chegando na área Lançamento feito Tira a zaga do Águia Vai para fora Olha a bola dominada Pelo time do trem Está aí a jogada Ender Clareou Bonito lance Pelo lado esquerdo Dominou Rafael Negreiro Partiu com ela Dominada Puxou para o meio Clareou Caraca A bola dominada Queria saber Onde acharam Esse Douglas Tem um jogador Olha a bola batida Para o Flora Olha vai se mandando O Águia Para o campo de ataque Bola tocada Pelo lado O Galhoto Recolheu O lançamento É bom Tira A zaga De qualquer maneira Vai ficar viva Essa bola Vendo no área Dominou Preparou Puxou Bateu Para o gol Tira o goleiro Chega a zaga Do Águia Para fazer o corte A bola do Wanderson Clareou Para a caneta esquerda O lançamento É para a área Ele vai para o socorro Qualquer hora É um médico competente Uma pessoa espetacular Olha o trem Chegando Gol de empate Pintando Sai o goleiro O Axel Para fazer a defesa Chega para o fazer o corte De novo O time do trem Bola tocada na frente Chegou na cara do gol Panecer Agora o gol de empate Bateu Para o gol O Axel De novo Olha a bola Chegando de novo Para o trem Cobrança de escanteio Neto Caprichou No passe Panecer Agora Olha o gol do trem Sobrou Preparou O Atlético Bateu Para fora Bruno Limão Protegeu Pes o toque Pelo centro Da área Preparou Gatilho Bateu Para o gol Queima a roupa O Vander Lançamento Boa bola Dominou E o gol de empate No trem Vadiu Pes o lançamento Para dentro Da área Tira Zaca De qualquer maneira Ele vai enfrentar Ele vai enfrentar O Oratório Na próxima Abrindo A sexta rodada Do campeonato Olha a bola Dominada Pelo segundo Boa bola Se manda o Vanderson Para o câmbio Ele está aqui Pelo lado direito Deixou o primeiro Para trás Deixou o segundo Para trás Aí o Vanderson Vai conduzindo Para o chão Para o meio Chegou a zaga O toque feito Sobrou Dominou Evitou a saída Preparou Gatilho Fez um passe Eric Sobrou a bola Batida Para o gol Edi Kleber Toca pelo meio Para o Edi Kleber Foi desarmado Perdeu Olha o contra-ataque Do Ag Três contra dois Boa bola Tocada pelo lado O Vedanto Invadiu Na área Pintou Jogando a bota Na cara do gol Vai marcar o Ag Defendeu o goleiro Voltou a bola Tocada para o meio E o impedimento Está marcado Não esqueça Daqui a pouco No canal Na Rádio Os melhores momentos Do jogo Para você Abre a marcação Chegou Deu bota Errado Agora vai estar Na cara do gol Batendo Não defendeu O goleiro Éder Não esqueça Daqui a pouco Em 19h30 Nós fizemos poucas paradas Os melhores momentos Do jogo Para você No canal Da Rádio Mas aí O goleiro Axel Lopes Caiu com a bola